A gente estava conversando com o pessoal que trabalhou nessa expansão do Zafari para São Paulo. Eles, a mesma equipe que trabalha aqui, trabalha lá e eles levaram os profissionais daqui até do caixa para São Paulo para fazer a operação lá, porque tinha que ter o jeito que o Zafari tem aqui, que é muito tradicional. Que é a história do meu Zafari, é o da Bordigio. O meu Zafari é o da Zona Sul, que é quando o cliente se apropria da marca como sua. Isso é o ápice para mim. E ele sabe tanto daquela experiência que ele vai ter, que ele sabe o cheiro que ele vai sentir, ele sabe a arquitetura que ele vai encontrar, o tipo de gôndola. Ele já sabe, eu quero comprar isso, eu já sei até em que corredor está. É o brand sense total. É o eu.